E aí galera, Cristiano Carvalho aqui, mais uma vez. Hoje que é dia das mães, eu já mandei vários abraços, beijos, enfim, pra galera da minha família e pra minha mãe, mas eu nunca fiz um vídeo pra agradecer especialmente. E hoje galera, esse vídeo é pra ela. Conheci o Jiu-Jitsu muito novo, e foi graças a minha mãe que eu comecei a treinar. Ela levava o meu irmão pra treinar e eu acompanhava, e aos 5 anos também ela me matriculou como mãe solteira, que criou a gente em meio às dificuldades da vida. Sempre, sempre, sempre deu o melhor que ela pôde, sempre acreditou muito em mim, no meu irmão, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Tivemos momentos em que, mesmo ela acreditando na gente, era difícil continuar apoiando, porque às vezes faltava recurso, faltava grana. E com isso, a cabeça de uma mãe também, de um pai, de um familiar, muitas vezes fica preocupada se a gente vai conseguir trilhar aquele caminho, um caminho de sucesso, de prosperidade, fazer o pezinho de meio, o futuro, com aquilo que a gente deseja, acredita e sonha. Então é muito comum, muitas vezes, as pessoas não terem esse apoio, ou um total apoio. Eu tive muitos amigos que relatavam isso, falavam, pô cara, eu não tive o mesmo apoio da minha mãe. Aí conheciam minha mãe, frequentavam a minha casa e falavam, pô como é que pode, então é incrível. E eu falava, cara, ela realmente sempre apoiou a gente, sempre acreditou na gente, mas a gente também teve os momentos de duvidar um pouco, não da nossa capacidade, da minha capacidade, nem ela, mas duvidar se aquilo ia dar certo, se a gente ia prosperar, se a gente ia conseguir trilhar um caminho de sucesso. E com o tempo eu aprendi com ela também que o sucesso não é só os dígitos, o que a gente faz relacionado à vida financeira. A gente pode ter sucesso na vida afetiva, a gente pode ter sucesso nas realizações pessoais, profissionais, e algumas delas vão ter como consequência o dinheiro, a prosperidade no aspecto financeiro. Mas eu prosperei de outras formas, além de ter trabalhado em busca do meu sonho e depender de dinheiro para continuar vivendo. Mas eu aprendi ao longo desse tempo os valores que o jiu-jitsu me deu, que ele me proporcionou, e isso eu acredito que boa parte dessa percepção aconteceu e acontece graças à educação que minha mãe me deu, a formação. Isso também me ajudou a perceber que a formação que ela me deu, a educação que ela me deu, os valores que eu aprendi como certo, são só a minha visão de mundo. Outras pessoas aprendem de outra forma, aprendem outras coisas como certo, e o convívio é o mais importante. Então o respeito, a empatia, tentar perceber no outro que o mundo do outro é diferente do seu, que ele aprendeu como certo ou errado outros valores, outras crenças, isso faz com que a gente possa crescer. Então, galera, eu fico muito emocionado de poder fazer um episódio para ela, um vídeo, especialmente. Mãe, te agradeço do fundo do coração. Eu nunca fiz um vídeo como esse e hoje é o dia. A minha mãe, se eu fosse contar aqui os episódios que a gente pôde viver, também no jiu-jitsu, eu teria que ficar por horas falando. Então ela me apoiou desde pequena, como eu falei, me matriculou, sempre acreditou na gente nos campeonatos como mãe solteira, em meio às dificuldades, dava o melhor que podia. Pô, mandava a gente para campeonato no Espírito Santo de São Paulo com um pouquinho de dinheiro, bolsas com sanduíche, com não sei o que, para a gente comer no caminho, não ficar tão caro, baratear o custo da viagem, daquela competição. Mas ela dava sempre o melhor, sempre o melhor. Eu sempre reconheci, mas eu preciso trazer isso ao público, já que esse canal, a minha profissão, eu existo até hoje por causa dela. Todo dia eu percebo que o presente, quem ganhou foi eu, né? Eu que ganhei esse presente, eu que ganho todos os dias o presente. Podem passar trocentos dias das mães, eu posso presentear ela com o que for, mas o presente, todo dia, diariamente, quem ganha sou eu, tendo ela próxima a mim. E quando não estava próxima, a gente estava sempre ali, um conectado com o outro. Então, muita gente poderia pensar, pô, então o Xano foi um cara que teve ali uma vida mais fácil. Não, cara, foi super difícil para ela, foi super difícil para a gente em alguns momentos da vida. Mas essas coisas aqui que ela guardou, hoje eu vejo o valor. Então, olhem só, galera. Uma colher, que é a colher de quando eu era bebê, né? Aquela colherzinha que você dá assim. Uma colherzinha que eu não sei se era de sobremesa, como é que é? Ela parece uma pá, parece uma pazinha. E uma medalhinha, né, galera? Que na época, todas as crenças, os nascimentos, os batismos, tinham um vínculo religioso. Então, é uma medalhinha com Jesus ali nascendo, o nascimento de Jesus. E eu vejo essa medalha desde pequeno. É uma medalha que ficou pendurada no berço. Enfim, são coisas daquela época, costumes que eles tinham. Na geração dela, tinha aquela parada de guardar o umbigo, enterrar não sei aonde. Então, galera, é com o maior carinho que eu compartilho isso com vocês. Eu também fiquei 7 anos sem ver minha família, 7 anos longe da minha mãe, de qualquer parente meu. No período que eu tive fora, foi super difícil. Mas foram eles também que me ensinaram a tentar ser forte, a tentar superar as dificuldades. E continuar no caminho do bem aí, da boa índole. Para terminar esse vídeo, uma das coisas que eu queria aí é deixar como reflexão. Que um dia eu vi um cara falar que não existe o certo e o errado. Porque às vezes as pessoas debatem certos assuntos de convívio, problemáticas sociais. E falam, ah, mas isso, o certo é isso. As leis estão aí para mostrar o que é certo e o que é errado. A gente, caso a gente não concorde, a gente deve tentar mudar a lei da forma mais viável, mais democrática, mais justa possível. Caso não, caso a gente respeite a lei, a gente precisa ser consequente. Isso foi outra coisa também que eu acho que eu aprendi bem com a minha mãe. Você pode fazer o que for, você só precisa ter noção das consequências e botar na balança. Porque assim você consegue, de vez em quando, desviar de um caminho ruim que pode ser difícil. O certo é o que está na lei, é o que todos nós temos que fazer, temos que respeitar deveres e direitos. E o resto são valores e crenças e cada um aprendeu de um jeito. E a gente também precisa respeitar, mas compreender que o mundo do outro pode ser diferente. A realidade e a vida do outro, os valores são diferentes. Agradeço a minha mãe. Mãe, obrigado mais uma vez por tudo. Desde pequeno, depois tivemos os campeonatos e ela pôde visitar a gente fora, quando a gente esteve fora do país. Então nós tivemos muitos momentos que vão ficar marcados para a vida toda. E eu só tenho a agradecer a senhora. Muito obrigado, mãe. Te amo infinitamente. Esse episódio, não sei se vocês vão gostar muito, é sobre jiu-jitsu, é sobre minha mãe, é sobre amor de mãe no jiu-jitsu. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Tenham um bom domingo. E feliz dia das mães para todas as mães aí, queridas. Do nosso mundo. E feliz dia das mães aí, querida das mães aí, querida das mães aí.